Qualquer pessoa jogar aqui, era um sonho, tô aqui hoje, tô muito contendo. Por causa do frio, tudo é muito coberto aqui. Comissão técnica fica aqui dentro, pra poder assistir o treino, pra poder ver o que acontece lá no campo. Vai ter o jogo Everton Crystal Palace. Pô, tô sentindo que esse vídeo do Cartão Louco tá meio pixelado, não sei explicar. Tô com essa sensação? Pior que é um vídeo muito pica, mano. Pra fazer uma recepção legal. Estádio do Everton é lindo. Vamos entrar agora no estádio Everton. Yes. Entrada do estadio, é uma portinha pequenininha, ó. Botou ele aqui. Esse é o corredor por onde jogadores chegam. Eles já vêm os títulos do Everton na história. Nove vezes campeão inglês, uma vez campeão europeu e cinco FA Cups, que é a Copa da Inglaterra. Acho que é difícil aqui. Jogar aqui é duro, muito físico, a correria. Então é difícil entrar nesse ritmo. Esquenta da torcida do Everton nesse pub aqui lotado antes do jogo. Como é que você vai viver aqui como um dia pré-match aqui? Tentei o mesmo jeito, o mesmo bebê, o mesmo pub, o mesmo comida, o mesmo futebol, o mesmo futebol. Ótimo, as placas de publicidade são todas pequenininhas mesmo. Olha a grama. Vocês passam por aqui para chegar no vestiário e já vê aqui, ó, as placas de publicidade que vocês vêm nos jogos da Premier League. E sai essa daqui mesmo. Ah, o Steak provavelmente levou ele, né? Deve ser difícil adaptar o novo país. Você chegou aqui tem nem um ano, né? Chegou nessa temporada. O frio é difícil mesmo. Até hoje é difícil. Mas de resto, as pessoas aqui na cidade, no clube, são boas pessoas, são pessoas humildes. Os colegas de equipa também ajudam muito. Tem português aqui, então não é muito difícil integrar. Mas aqui, para mim, o mais difícil é o frio. Aqui não sai sol, não sai. Pré-jogo do Everton, vivo de fora do estádio. As pessoas estão tudo assistindo aqui, ó. Esse aqui é o vestiário do... Você chega e já tem aqui, ó, um comunicado da Premier League falando sobre a proteção do campo, do que pode e o que não pode fazer. Você não pode usar a manga comprida de outra cor, não pode usar anel. Tem 14 campos aqui de treinamento. Manutenção do gramado, um tratorzinho que faz. Os jogadores saem do vestiário e passam por esse túnel aqui. Olha aqui. O vestiário dos árbitros. Passam por esse túnel até chegar lá embaixo para entrar no gramado. O túnel é muito apertadinho. Os dois clubes passam por aqui, ficam aqui, ó, lado a lado. E a Premier League sempre coloca câmeras para ver o que acontece no túnel. Para chegar. Que da hora. E aqui é o campo. Olha a loucura do cronograma para os caras entrarem no campo, ó. 7,84 e 30. Os times têm que sair do vestiário. 7,56. Eles têm que estar entrando no campo. 7,57. Fazer o line-up e a música da Premier League. 19,58 e 40 para tirar a moedinha. Caralho, que loucura. Para o jogo começar exatamente às 8 horas. E não atrasa. Isso aí é bizarro. Como é ter o Liverpool com o grande rival de vocês aqui? Para eles é muito, é uma rivalidade muito forte. Para mim, eu, a mim não me interessa. Eu só quero jogar. Como é ter essa rivalidade com o Liverpool? É muito intenso. O meu time favorito para ganhar é o Liverpool. É um jogo muito importante. É uma rivalidade. Entrada do Museu do Liverpool. A primeira coisa que tem é o símbolo do Everton. Você chega no Museu do Liverpool, a primeira coisa que tem é o símbolo do Everton. Não sabia, nunca fui. Nunca fui e nunca vou entrar, por certeza. Camisa antiga do Everton. Everton é gigantesco, o Liverpool. Tem muita moral, muita moral, muito respeito até do próprio Liverpool. O Liverpool, pronto, é aqui ao lado. As pessoas levam um pouco mais a sério, mais a peito, essa rivalidade. O CT fica afastado uns 30 minutos do centro de Liverpool. E é muito bonito. Os prédios, você consegue ver, é muito limpo, muito conservado. É muito legal, muito legal mesmo. Aqui na Inglaterra tradicional, você não tratou o adversário tão bem. Mas solta a mão, né? O limite de condição para os caras é ali. O jogo começa muito antes aqui de entrar no campo. Olha o banco que é do vestiário do visitante aqui. Deixa eu ver. Dos caras aqui da Premier League, do vestiário do visitante. Eles não têm armário no visitante. É só um negocinho para se pendurar suas coisas e deixar aqui na banquetinha, mano. Aqui o vestiário do Everton, o vestiário da casa. Olha que lindo. Olha a diferença. O do Vasco é melhor, o do Botafogo é melhor, o do Palmeiras é melhor. Estou falando dos que eu já fui, né? Que eu já entrei no vestiário. Agora, pô, dos outros times do Brasil, acho que tudo é melhor. Na Série A. Totalmente acolchoado. Tem um suporte para você colocar suas coisas. Camisa do Pickford, fenômeno, fenômeno. Goleiro do Everton. Tem camisa louca. Aqui é realmente um jogador e sentam. Cada posição certinha é o Naná. Gana, Coleman. Olha, Ashley Young também. Nosso homem, Beto. Camisa de jogo dos caras. Camisa está linda. Camisa bonita mesmo. Vai entrar agora o Beto, o homem que vai mudar o jogo. No Brasil, falam que a Premier League é o melhor campeonato do mundo. Hoje você joga aqui. Você concorda com isso? Eu concordo, eu concordo. Eu concordo. Aqui é tudo muito diferente. Tem que pensar mais rápido, tem que correr mais rápido, tem que batalhar mais. É duro, é duro. Vai sem físico. Vai lá sem físico, bobo. O mestrado do Everton, olha isso daqui. Também é quadro tático e a senha que os jogadores usam no Wi-Fi. Park End 1878, que já saímos na senha do Wi-Fi. Eles espalham camisas dos times rivais que eles jogam aqui na Premier League também para ter. Tem de todos os times que o Everton vai jogar esse ano. E lá no final tem a cabeça do Everton do Chile, que eles têm parceria, que eles jogam juntos também às vezes. Você gosta do Everton? Sim, eu gosto do Blues. Por que você suporta o Everton? Porque meu pai suporta ele e ele é o melhor time do universo. Fala inglês? Falo, mas não falo expert. É importante saber falar inglês para desenrolar dentro de campo assim? Não, é importante saber falar inglês. Sem ser... Muitas vezes não é só por causa do campo, mas mesmo na vida. Eu fui comprar natas. Natas para fazer o sobremesa. E fui ao supermercado e ninguém sabia o que eu estava a falar. Os caras já deixam aqui pronto, na geladeira. Tem tipo um Gatorade. Isso aqui para os jogadores tomarem. De vitamina. Água. Jogadores da Premier League tomam. Amar água que vem da Escócia. Da montanha da Escócia. Scottish Mountain Water. Essa placa de publicidade é só a Stephens. Tem que ter muita moral com o Everton. Está louco. O Stephens é sensacional, você sabe. Igual se tornou comum no Brasil, aqui ficam os analistas de desempenho do Everton para filmar e para depois analisar o que acontece no dia de treino. Você sabia que você é famoso no Brasil pela história que você trabalhou no Burger King com 18 anos? Viralizou muito no Brasil. Eu não considero que eu sou famoso no Brasil. Eu vi que a TNT publicou a minha história uma vez. Mas sim, se eu posso inspirar jovens a próxima geração a tiverem um sonho e quiserem perseguir esse sonho se a minha história puder ajudar eu fico muito contente. O banco de reserva é aqui do Everton e aqui onde fica a torcida. Olha a proximidade que tem. Você pega o banco, ó. Ah, é doideiro. Ele é acolchoadinho. Ah, é doideiro. Só eu acho que a gente não está no nível de implementar, não. Bota um bagulho desse aí em São Januário, meu amigo. E aqui fica o banco de reserva do visitante. É muito pertinho um do outro. Então até que os treinadores ficam muito colados aqui na beirada do campo porque é muito perto. Comidinha de estádio aqui do Everton é bolinho, ó. Bolinho com cerveja. Sensacional. Como que era conciliar o KFC com o futebol? Não, era fácil porque eu treinava de noite treinava de noite às oito da noite então eu trabalhava de manhã saia a volta das quatro, cinco ia pra casa, descansava comia um pouco coisa que ia treinar a noite depois dia seguinte de manhã estava eu no trabalho outra vez mas não era difícil porque mesmo no trabalho eu tinha colegas, amigos que até hoje falamos até hoje estamos em contato são grandes amigos meus verdadeiros amigos então era sempre uma resenha no trabalho. Final de primeiro tempo zero a zero é a divisão pássica. os caras fazerem aquecimento e tudo e os banheiros chegam pra aquela parte lá o teu recado aqui no verteiro por favor não deixar chinelos shorts e meias na área de chuveiro foi eu e a minha cabeça fui acreditando sempre que eu podia mesmo quando diziam que não era possível eu sempre acreditei na minha cabeça que eu sou alto eu sou forte eu sou rápido eu disse sepá o resto vou encontrar alguém que vai me ensinar a melhorar sempre e foi isso que aconteceu olhando pra trás foi difícil chegar a profissional foi difícil mas na altura não pensava se era difícil ou não eu só jogava tinha o objetivo e só ia atrás do objetivo essa caixa de som eles usam pra avisar o tempo que tem que entrar pra ir pro jogo no intervalo precisa entrar pro campo eles avisam tudo por aqui tem um sinal sonoro que os caras tocam pros caras voltarem pra jogo loja do Everton uma camisa muito louca do Everton esse corte dele não tem como loja do Everton o blusão steak.com que da hora olha esse jaco que absurdo o último troféu que o Everton ganhou foi em 95 a FA Cup eles deixaram que eu queria ver se teatro os caras verem pô temos que buscar outro gente é só o murinho que separa a torcida do gramado Hudson Park estádio do Everton raiz ó as cadeiras são de madeira cara aí é tudo muito bem pintadinho muito bem de qualidade esse estádio aqui tem mais de 110 anos ele foi criado antes dos anos 1900 gente é muito louco como ele tá conservado como está de... então tem muito marco gente é muito louco como ele tá conservado como o estádio que tá bonito como tá legal é em 2024 pô é gol é gol é gol é gol é gol é gol 1x1 1x1 Everton quais times do Brasil você conhece? eu sou baiano eu sou baiano 1x1 1x1 Everton eu sou baiano eu sou baia eu sou do Bahia porque porque no porto imunense falava muito Bahia 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 havia baianos então eu sempre gostei do Bahia brasileiro tá em todo lado em todo lado que eu vou tem brasileiro mas eles sabem eles sabem adaptar muito bem tem essa essa vontade de trabalhar e isso é muito bom aqui ó acabou de ganhar o presente do Everton que da hora conhece alguma música do Brasil o filme do Brasil que você gosta cidade do Deus ó tropa de elite eu gosto tropa de elite monstro cidade dos homens a irmandade pô ele falou meus três filmes preferidos de cara que isso que isso caras eu dei tudo na loja as camisas de goleiro muito louca essa verde beautiful beautiful good a rosa também as camisas dos caras são sensacionais I love Everton I'm from Brazil Brasil? yes a moral que o Beto tem o único jogador I love Everton love porra nenhuma uma mulher o nome aqui nas costas cachecol do Beto tem pra vender também como que é a sua rotina aqui na Inglaterra qual que é o horário de treino treinamos uma vez por dia treinamos sempre de manhã normalmente treinamos quatro vezes jogamos sábado folgamos domingo treinamos segunda terça quarta temos folga quinta e sexta treinamos depois sábado esse aqui é um campo de aquecimento do Everton todo coberto por causa do frio a grama é sintética olha os equipamentos que os caras tem aqui pra treinar olha o alter que os caras tem pra treinar é tudo muito novinho você consegue ver ali também que é tudo muito preparado muito organizado é uma outra pegada um colchão inflável gigantesco pra fazer exercício aqui as caixas esse aqui é um campo de aquecimento é absurdo o tamanho dele como ele é bem feito é bem legal esse aqui é o lauge da diretoria do Everton você tem um baile aqui também você tem dois troféus tem mais imagens aqui ó dítulos históricos do clube as cadeirinhas tudo acolchoada essas vezes aqui ó beautiful yeah chips in Korea can I take one? yeah puta que pariu it's good it's good you support Everton yeah we love it family that's it yeah family family club o que você jogou em Portugal e na Itália como que é tua vida aqui? é igual é igual lá eu também gosto de ficar em casa gosto de ficar em casa jogar playstation ver filme séries não gosto muito de passear a vida é igual tem sido igual em todo sítio você gosta de jogar o que no videogame? Call of Duty ai mesmo sai bom? não não você gosta de jogar o que no videogame? não é um dia mais sabe muito sai bom? não sabe muito sabe muito final de jogo Everton com Crystal Palace o Everton foi buscar no final empate foi bem demais o Everton 9 4 segundos pela stake com o outro com a minha que da hora tá aqui com experiência real o jogo da Premier League ainda mais que prazer muito obrigado prazer te conhecer obrigado eu prazer todo mundo você é craque não sou craque eu não sou craque torcendo muito pra você e pelo Everton você é um cara sensacional gente boa tá no meu coração já tá muito junto muito obrigado muito obrigado vamos ver vamos ver um dia vamos ver essa foi nossa aventura aqui no Everton que sensacional conhecer um pouquinho mais do clube da Premier League o clube gigante tradicional de muita história aqui stake.com muito obrigado por essa moral muito obrigado Everton